A Pepcoin pode voltar a subir e valorizar 10, 20, 30 vezes ainda nesse próximo ciclo de alta. Antes de a gente começar esse vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal que a gente trouxe os melhores conteúdos do mundo das criptomoedas para vocês em primeira mão e a gente está trazendo bastante conteúdo legal nos shorts, então deixa o like, se inscreve e também, né, galerinha, ajude aí nossos vídeos a viralizar. Bom, hoje então a gente vai falar então aí, tá, sobre a Pepcoin, criptomoeda que deu o que falar com uma queda muito forte nos últimos dias e a gente vai entender então se vale a pena estar investindo em Pepcoin, quais são os motivos por trás da sua queda e se ela tem o potencial para valorizar de 10, 20, 30 vezes. Primeira coisa que a gente tem que entender o mercado, né, em queda, excelente oportunidade de estar comprando 26 mil dólares no Bitcoin, tá muito barato, né, então apesar de poder cair um pouco mais ou não, né, e tem algo muito promissor, o Grayscale também vence o dia com uma vitória no processo da SEC, o que pode fazer os preços ainda subirem mais no longo prazo. Então vem comigo que a gente vai falar então da Pepcoin, né, essa moeda meme aí que teve uma queda enorme nos últimos tempos, então a gente vai entender se vale a pena ou não ainda estar comprando. A gente viu seu preço despencar aqui, né, galera, mais de 80% nos últimos dias, sendo de 15 para 80 centavos, né, e uma queda gigante desde os seus 40 centavos aqui em abril, e a grande questão é se vale a pena ou não, tá? Então aqui tem algumas opiniões que eu vou trazer para vocês de grandes traders do mercado, para vocês entenderem se vale a pena ou não ainda estar investindo em Pepcoin. A primeira coisa é que Pepcoin pode se recuperar, né, após uma queda histórica, revelam dados aí grandes. Então aqui, ó, ele entrevistou os desenvolvedores, né, que estão por trás de um novo spliff on do token da Pep, que afirma que o novo token é tudo que o antigo token Pep deveria ter sido. Então a gente vai entender o que vai acontecer, ó. Uma puxada parcial, né, de tapete depois que seus desenvolvedores anônimos venderam quase 16 milhões de dólares em Pep no dia 24. E a conta oficial do Pep, né, anteriormente conhecida como Twitter, né, enfim, a conta oficial do Pep no Twitter, e essa foi eu corrigindo aí então, para quem não entendeu, explicou que a queda se deve ao fato de que 13 membros da equipe terem agido sorrateiramente e vendido seus tokens, tá? Deixe sua opinião sobre isso aí, você acha que foi algo assim, vendido sorrateiramente, ou o cara, né, uma malandragem mesmo que falou isso para esconder, tá? Então ele diz aqui, né, que é para despencasse o preço, e eles fazem esse anúncio, né, então, explicando, dizendo que foi um erro e tudo mais. O que é mais aqui, tá? Não venderam muitas moedas, o número total, né, desses desenvolvedores poderiam despejar, foi reduzido, ou seja, né, o número de moedas que esses desenvolvedores podiam despejar já foi reduzido porque já foi despejado, então pode tornar o projeto mais saudável a longo prazo. No entanto, né, apontou que é uma meme coin que ganhou a fã por ser direta, porque não tem fundamento seu valor intrínseco, né, apenas aí pelo seu hype e tudo mais, né, tentando se tornar semelhante ao DOD, acho que vai se recuperar. Esse otimismo foi confirmado por um relatório de provedores de dados, que observou que apesar da queda repentina, a liquidez da moeda ainda tem, está totalmente saudável, né, então aqui diz que talvez não retome os níveis anteriores, mas que pode, né, ser influenciado durante um movimento de alta e ter uma valorização interessante. Então a questão, já respondendo a pergunta, né, provavelmente não vai atingir 40 ou mais centavos, porém se a gente botar alvos aqui 15, 20, 25, a gente pode deixar, né, possível para a PEP. Mas lembrando, né, visto aquilo que você não pode perder, é uma de alto risco, ainda mais depois disso que aconteceu, não é um projeto, né, que você pode ficar investindo uma grana que você não pode perder. Se você quer especular, cara, dá uma apostada mesmo, realmente aí, dá uma brincada, né, análise técnica, tudo bem. Agora, se você for ficando jogando uma grana que você não pode perder, daí a gente não recomenda. E elas voltaram para o holofote aí, né, com Shiba e PEP liderando as compras da baleia, então isso que eu queria trocar a ideia com vocês. Cara, esse uma grande baleia comprou mais de um trilhão de tokens nessa semana de queda, que fez um investimento de 951 milhões de dólares, então imagina o tamanho desse investimento. E a baleia ignorou totalmente os movimentos, né, da PEP com a acusação de golpe e fez esse aporte louco, né, e na época a baleia gastou apenas 60 dólares e vendeu essas posições lucrando mais de 1.67, tá, então foi um investidor de PEP, né, que ele lucrou aí muito, transformou 660 dólares em mais de 1.6 milhões e fez essa compra gigante. E segundo ele, o Bitcoin deve voltar para a faixa dos 26 e o PEP tem grandes chances, né, de cair, porém pode voltar a se ressurgir devido a esse movimento das baleias. Quero saber a opinião de vocês, o que você acha se realmente o PEP pode voltar a subir ou é apenas, né, um papo furado. Então depois dessa queda toda, ainda a gente pode esperar, né, uma alta do PEP coin, né, que depois de ser acusado de fraude para os investidores, né, então com essas notícias aí de que os seus desenvolvedores teriam feito a venda, a PEP coin justifica falando que foram meias membros e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre o PEP coin, se você acredita que o projeto não tem mais solução ou que ele pode subir e ainda valorizar. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto e é só o começo.